Hoje nós estamos recebendo o nosso querido coach que realmente tem nos abençoada e sempre José Campos que vai falar sobre planejamento, estabelecer metas aí para 2015. Isso é muito importante. O que não devemos fazer, como trabalhar na questão da carreira, enfim. Vai nos ensinar tudo para quê? Para que a gente não chegue no fim do ano frustrados. Então, nós já estamos aqui recebendo José Campos. Muito bom dia, que bom tê-lo aqui no primeiro dia do ano. Começando o ano já em alto nível, hein? Laís Leles, José Campos, eu vou te falar. Nossa, abençoadíssima. Você viu o som? Aqui, olha só, gente boa aqui. O programa aqui é top de linha para começar o ano 2015. E interessante que você viu que precisou de planejar, né? Sem dúvida. De trabalho, de planejamento. A vida é todo planejamento, né? Me perdoe aqui a intromissão aqui, já entrar no assunto assim pelo meio. Tem que falar de quem que o pastor José Campos é marido, né? Ah, gente. Ó, eu vou fazer uma coisa, você vê se você vai lembrar. O pão de 2014 voltou, chegou para 2015. Eu amo a esposa dele, minha querida. Carla Campos. Carla Campos. Um beijo, ó. Um beijo, parceira. Um coração para a Carla de novo. Carlinha. Agora o José Campos, olha lá. Você viu a diferença do pão da Carol para o coração do pastor José Campos? Isso tudo, José Campos. Porque ano passado, a minha sobrinha, eu fui mandar, ela estava passando mal, fui mandar, falei, olha, tia Carol, eu te amo e fiz. Só que eu fiz um coração assim. Aí, ele e o Jean, ano passado, falaram, esse é um pão? Isso não é um coração. Aí todas as vezes, pegou. Aí eu aprendi. Agora já está bonitinho. Tem que fazer bem assim, cara. Não, não, agora já melhorei. Pastor, então já que o senhor veio para tomar o café conosco, você aceita aqui um suco, um café no suco. Eu quero um suquinho. Um suquinho. Um bolo. Então, deixe-me servi-lo aqui e nós vamos falar sobre esse planejamento. Vamos. Pastor, 2015, um ano inteiro aí pela frente. Qual é a coisa mais importante para que a gente pense no planejamento, no planejamento de uma forma geral da nossa vida? Saber o que quer. Eu, vocês sabem, desenvolvo essa atividade de coach, tanto para pessoas, carreiras, empresas, como consultor também de empresas. Quando eu chego, Carol, às vezes com a pessoa, seja para ela definir uma carreira ou para conquistar algum alvo financeiro, vocês não têm ideia da dificuldade que é estabelecer a primeira pergunta. Eu chego para ela e digo assim, o que você realmente quer? A grande maioria fica relatando para mim aquilo que elas não querem. Ah, eu não quero mais dever. É mesmo? É. Eu não quero mais dever, eu não quero mais morar no lugar onde eu estou morando. Não quero emprego. Entendi. O que eu estou tendo. E aí eu tenho sempre que fazer a intervenção. Que vou dar. É. Eu sei, já entendi o que você não quer, mas o que você quer, de fato. E aí me lembro algumas passagens bíblicas onde Jesus pergunta, né? O que queres que eu te faça, não é? Então, no coaching, o coaching, para resumir e explicar para as pessoas que estão nos assistindo, ele é um método, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e hoje está no mundo inteiro. Foi criado, primeiramente, com os atletas de alta performance, investiram no desenvolvimento de um método que levasse essas pessoas a alcançar medalhas. E isso hoje está disseminado, é uma metodologia que está muito adaptada a cada país, a cada realidade. Mas a primeira questão é o que você quer. A segunda questão em coaching, que nós falamos muito com os clientes, é quais são os recursos que você já tem e que pode lançar mão para alcançar esse sonho. Só isso, seu coach, o que o senhor vê? Porque o senhor também é pastor, é coach. Por que as pessoas, elas têm tanta dificuldade de saber o que elas querem? Porque quando você não sabe o que você quer, você não sabe o lugar, né? Sem dúvida. O que você tem visto? Dessa grande dificuldade de saber o que quer? O que eu tenho percebido é que muitas pessoas ficam tão abertas para receber o sonho de outros. Param muito pouco para pensar em si mesmas. Então, elas observam alguém de muito sucesso numa carreira. O que é agradar a família? Quer agradar? É. Também? Pode ser. Família, os pais interferindo muitas vezes na carreira dos filhos, sem parar para perguntar para eles o que eles querem. Maridos proibindo mulheres de exercer funções que elas poderiam ser brilhantes. Mulheres interferindo na vida, na carreira de homens e eles também, muitas vezes, tendo uma vida medíocre. Então, eu vejo que aquele momento, que eu acho o momento do despertar, é aquele momento onde você para, você mesmo, para perguntar para Deus, Deus, qual o propósito da minha existência? O que o Senhor já me deu? Quais são as capacidades, as competências, as habilidades, os dons, os talentos que eu já tenho, que podem me levar a alcançar esses sonhos, esses projetos? Pastor, a gente vê o ano, assim, agora, por exemplo, estamos no iniciozinho dele. A gente pensa assim, temos 364 dias, né, considerando que hoje, mas, muitas vezes, os planos, eles se embolam na nossa mente. Como definir aquilo que é prioridade, estabelecer as prioridades, aquelas questões que são secundárias, já não são tão prioridades, assim, qual que é o ponto de partida para esse norte aí? E acrescenta dele a urgência, a diferença da prioridade para a urgência. É porque a sociedade moderna nos leva a acreditar que tudo é muito urgente e que nós não temos tempo para nada, tudo é muito acelerado. A primeira coisa, do ponto de vista prático, para quem está nos assistindo, pega um papel, pega uma caneta e começa a dizer, bom, primeira questão, eu preciso entender a minha relação com Deus, então a minha prioridade, ela vai ser sempre espiritual. Isso não é a igreja que está falando, a espiritualidade hoje está sendo discutida nas grandes organizações, nas grandes empresas, como prioridade. Os recursos humanos estão valorizando as pessoas que desenvolvem alguma espiritualidade, Sérgio, é impressionante. Porque o mundo está reconhecendo que as pessoas que desenvolvem alguma espiritualidade, elas contribuem mais. É o que você estava falando, devocional, né, vocês dois. Essa comunhão existe. Então, nos departamentos, as pessoas tornam-se mais colaborativas, elas pensam... Até menos competitivas? Sim. Porque ela não quer o outro, ela quer exercer a função dela. Aí vem o espírito de equipe. Ela pensa no todo, né? Isso. Então, o que acontece hoje? As grandes organizações sabem que essa competição que existe, que ela permeia todos os setores da sociedade, né? Essa competição, ela não é essa lutar. Muito pelo contrário. Ela impede, muitas vezes, o desenvolvimento das empresas, das organizações e também das pessoas. Agora, quando o senhor disse para pegar um papel, qual é a importância, então, de estabelecer ali o papel, de escrever aquilo ali, pastor? O que eu quero. O que eu quero para esse ano. E é interessante que quando você pensar o que você quer, não deixe de considerar o que nós chamamos de uma meta ecológica. A ecologia é como essa ciência que mede, que vai, de certa forma, estudar a relação do homem com o meio ambiente, né? Então, pense naquilo que você quer, mas não pense de uma forma egoísta. Pense nas pessoas que vão estar envolvidas. Quem são as pessoas que vão estar envolvidas nessa meta? Até porque, quando a gente fala desse planejamento pessoal, nós normalmente estamos inseridos num contexto de família. Então, o meu planejamento pessoal, por exemplo, ele tem que envolver diretamente a minha esposa, tem que envolver o meu filho, a minha filha, envolver a Carol, que é todo dia com ela aqui. Jesus da graça. A lixa. Lixa número oito. Faz parte da sua equipe. Mas é isso aí, tem que ser um privilégio, viu, Carol? A gente está sendo uma vida. Pois é, que irmão. Estão brincando. É verdade, exatamente. A gente está sempre brincando aqui, né? Brincando, brincando um com o outro. Então, eu tenho que pensar num todo. Sim. Né? Uma causa de muitas pessoas chegarem ao final do ano e dizer assim, puxa vida, não consegui, uma boa parte é porque elas não analisaram as pessoas envolvidas naquela atividade. No processo para a execução. Exatamente. Ah, eu quero fazer caminhada na pampulha duas vezes por semana. Ok. A questão é, quem são as pessoas que poderiam ser afetadas com essa sua definição, a sua determinação? Ou que poderiam participar numa motivação. Exatamente. Então, se a pessoa não pensa o impacto disso na família, na relação conjugal, com os filhos, etc., ele tem pouca chance de chegar ao final do ano. Então, pastor, eu estou visualizando aqui, porque em nossa igreja a gente tem até aqueles alvos, né? Que nós anotamos. Ontem foram todos apresentados. Isso. Eu até pergunto. É importante, só eu queria dar alguns pontos e aí o senhor explica. É importante, por exemplo, a gente definir alvos por áreas da vida, isso nos ajuda, se isso é importante. Outro ponto, nós vamos colocar os alvos, mas é importante a família assentar para ver se aquele alvo vai dar, porque às vezes no início você já vê que não vai dar para cumprir aquele alvo e não frustra. Explica para a gente. Isso mesmo, você chegou ao ponto. Essa ideia, o pastor Márcio já disse, que essa ideia de definir os alvos veio do Instituto Hagai. É isso que eu fiz. Excelente. Nós trouxemos aqui até para o nosso Ministério de Alvos Adultos e demos para a nossa liderança esse curso. Isso ajuda muito. Fantástico. Agora, o que acontece? Defina por áreas, sente com a sua família, é uma sugestão, sente com ela e diz o seguinte, onde cada um de vocês pode colaborar, onde vocês podem participar para que a gente possa ter um sucesso, um êxito que seja comunitário, que seja familiar. Então, isso é fundamental. Uma outra questão, e aqui é uma questão muito séria, é que nas minhas sessões de coaching, na atividade que eu tenho com carreiras, com pessoas, eu percebo uma coisa. Existe um inimigo, um obstáculo, eu não vou chamar de inimigo, mas de um grande obstáculo, que é o medo. Esse medo, Serginho, o que acontece? A pessoa pega, traça seu projeto, mas a mudança em nossas vidas sempre requer uma adaptação. Certo. E as pessoas muitas vezes têm medo dessa mudança. Vamos imaginar na estrada da vida, a pista da direita e a pista da esquerda. Eu, quando comecei a dirigir, assim, era uma dificuldade, porque eu falava assim, a pista da direita é mais segura, ela é mais lenta e eu vou ficar por aqui. Mas imagina você ficar atrás de um caminhão, jogando fumaça em você o tempo todo. Você tem que arriscar a passagem. Mas para você pegar a pista mais rápida, mais veloz, você dá a seta, avisa, mas eu olhava e dizia assim, mas eu não sei, esses carros estão em alta velocidade. Mas o que eu faço? Então, durante algum tempo, a pista estava lá. A oportunidade estava lá. Mas o medo fazia com que eu hesitasse. Então, eu não estou falando daquele medo que te leva a uma cautela, a você ser cauteloso, não ficar andando no parapeito de um prédio de 20 andares. Esse medo, de certa forma, ele é positivo porque te leva a prudência. Não estou falando desse, eu estou falando daquele que paralisa. Você olha os alvos e diz assim, gente, parece que eu estou repetindo esses alvos já faz algum tempo que eu já disse para mim mesmo que ele é importante, a família já disse que é importante, mas eu estou protelando, como se estivesse me sabotando. Então, nesse momento, é muito importante você dizer para o seu medo, olha, medo, você não vai paralisar mais em 2015 minha vida. Porque a função, o propósito nessa hora desse medo que engessa é te levar a sentir vergonha de você mesmo, dizer assim, puxa, toda vez eu apresento isso para a família e não consigo. E logo depois vem o quê? A culpa. Você se sente culpado. Novamente o medo se instala e novamente a paralisia. Nas outras atividades da vida, leva você a não agir. O medo levando a pessoa a não agir, o que é que vai acontecer? Ele também não tem nenhuma experiência. Como eu não tinha experiência de uma pista de alta velocidade. Evitava isso. Então, no momento que eu não tenho experiência nessa pista de alta velocidade, eu também não tenho habilidade. E novamente o medo se instala. A gente só aprende fazendo, né? Correndo riscos. Aquele cego de Jericó correu um risco tremendo, né? Sim. Não foi? Tanto é que as pessoas diziam, não, fica quieto. Fica quieto. Você está incomodando. Não pega a pista de alta velocidade. É verdade. Agora eu pergunto, Zé Campos, tem muitas pessoas nos assistindo, mas às vezes a família, esse ano vai ser um ano para restaurar essa comunhão. Porque tem muitas famílias que às vezes não vivem ainda essa comunhão. E como planejar algo quando não há um acordo ali entre a família? Ou quando você leva um sonho e o outro quer matar o sonho? Ok. Como trabalhar assim? No coaching, nós orientamos para começar com as ações mais simples. Evite as ações que são mais complexas e aquelas que têm o maior atrito dentro da família. Olhe para essa mesa aqui. Vamos imaginar que eu vou pedir para a câmera dar uma olhada nessa mesa. Focar essa mesa, se possível. Essa mesa aqui, ela representa o quê? Uma comunhão. Nós estamos em comunhão. Então o que é uma ação simples que poderia ser feita em uma família? Que tal começar a desligar a televisão, desligar a internet, smartphones e tudo mais, e vamos tomar um café da manhã? É uma ação simples. Porque as pessoas imaginam que a vida, ela vai ser mudada em profundidade por grandes definições. Por complexidade. É. Não é isso. Vamos fazer isso. E são as ações simples. Que tal começar a buscar o filho na escola, ou a filha, em vez de começar a pedir para as pessoas? Então são ações simples. Para essa comunhão familiar, e até esse resgate das questões hoje, da unidade familiar, como eu digo, começa com ações simples. Agora, José Campos. Descascar uma laranja para a sua esposa ou para a sua esposa. Parece uma coisa... Lavar uma louça para o outro. Vamos fazer, João. Vamos fazer um bobo, gente. Nossa, eu amo quem descascar a laranja para mim. Porque aquele cheirinho que fica é uma beleza. Está vendo, Lauzão? Está vendo aí, ó. O recado já... E gosto de comer a tampinha da laranja dele também. Recadinhos do coração 2015. E gosto de comer a tampinha da laranja dele. Aí, está certo. Mas, pastor, agora pensando assim, o que a gente percebe é que muitos começam, escrevem ali os seus alvos, norteiam ali onde quer chegar, mas no meio do caminho param. O quanto que a disciplina, ela é importante para o alcance dessas metas? É fundamental. Se você não se compromete com aquilo que para você é importante, as outras pessoas também não se comprometem. Uma outra questão importante é, nessa folha que eu disse, coloque ali ações simples, ações que você vai precisar de outras pessoas apoiando você. Mas coloque também os obstáculos possíveis. Porque hoje, disse que hoje, né, o dia 1º de janeiro é o dia internacional da mentira. Seria da confraternização universal. Universal, não é verdade? Mas disse que é o dia da mentira. Por quê? Muitos colocam, olha, eu vou emagrecer X quilos, eu vou voltar a estudar, vou ler 3 livros por mês. E não fazem. Porque não tem esse nível de comprometimento pessoal. Sem dúvida. Outra coisa é que não avaliar os obstáculos que poderiam encontrar. Então, vamos lá. Eu tenho um cliente que já disse para mim assim, olha, eu quero fazer uma caminhada. E quando você está fazendo uma sessão de coaching, toda sessão ela também avalia os obstáculos possíveis. Aí eu pergunto, né? Quais são os obstáculos para essa caminhada? Aí ele começa a dizer, alguns dizem, olha, pode chover. Ah, ok. Então, se a chuva for um obstáculo para você conquistar essa sua neta, o que você vai fazer? Ok? Nós estamos ainda no papel. O que você vai fazer se no meio do ano acontecer um obstáculo? Se tal pessoa que você quer... O frio que vem, né, para essa caminhada. Você tem que escrever e dizer para você, mas se surgir o obstáculo da chuva, eu vou fazer um abdominal dentro de casa. Ah, eu vou fazer, pegar no prédio lá um espaço coberto e vou fazer algum exercício. Então, boa parte das pessoas não avaliam. Serginho, Carol, eu já encontrei empresas que elas se lançam no começo de um planejamento sem avaliar quais são os obstáculos possíveis. Uma mudança econômica, uma mudança no câmbio, essas questões que as empresas hoje, que são as mais sólidas, elas avaliam com a maior tranquilidade. Não é uma questão de desejar que tenha algum obstáculo, não. Mas você pode dizer, olha, eu posso prever se acontecer. É um risco, você tem que correr os riscos, mas os riscos calculados. Calculados. Eu vejo que é aquele versículo na Bíblia que fala que o rei, antes de entrar numa guerra, ele senta e calcula. Exatamente. Muito bem, pastor. A gente precisa sentar e calcular, né? Sem dúvidas. E uma questão, sim, e uma questão, é, dizendo pra você mesmo o que você vai fazer se acontecer aquilo. O que eu vou fazer? Alguns dizem assim, olha, se não puder fazer a caminhada dessa forma, eu vou fazer de outra forma. E quando o obstáculo for a preguiça, quando for a procrastinação, aí eu sempre pergunto como coach, né? E se a preguiça chegar, o que você vai fazer? E se a procrastinação chegar pra você e dizer assim, eu vou paralisar. Eu brinco, né? Como que você pode esperar? A reação, né? Eu faço assim, terror mesmo com a mão. Quando a procrastinação chegar e dizer, eu vou segurar você, você não vai conseguir. Essa carinha boa do pastorzinho. Essa procrastinação dele tá boazinha, né? Não intimida, amor. Não, pastor, você tem que aprimorar. Não, eu tenho que chegar mais feroz. Aí a pessoa vai dizer, não, eu não vou mais me paralisar, não vou deixar mais isso acontecer. E aí pode acontecer na área espiritual, na área financeira, em qualquer área, é válido o coach. Zé Campos, a gente quer agradecer demais você. E pedir, volto durante o ano inteiro, né, Serginho? O convite, ele já tá assim, feito já só pra esse restinho de 2015. Ok. Só pra ele, você pode ter a vontade pra voltar aí e estar conosco. Que vocês são maravilhosos, que Deus continue abençoando você, abençoando a liderança dessa igreja, não é? E que vocês possam alargar as fronteiras e ir por muitos lugares, porque o Brasil e o mundo precisam de uma TV que fale o que vocês estão falando. Amém. Quero te agradecer todos os seus contatos aí que estão na tela, porque com certeza as pessoas vão estar te procurando, porque precisamos da comunhão de uns aos outros pra nos ajudar, cada um exercendo, né? Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse ser forte e melhor. É isso mesmo.